Era um saco montar página na internet, um monte de ferramenta e tudo complicado. Então, tá na hora de você entrar no Yahoo! Faça sua página no Yahoo! Geocities Brasil e participe da promoção! Sou fã no Yahoo! Depois de ver como é ridículo e fácil montar uma HomePay, fale a respeito do que você é fã. Mande um e-mail com o endereço da sua HomePremiumTV e faça a figa pra você ser um dos escolhidos. O melhor da semana leva uma super mochila Yahoo! E o melhor de todos ainda ganha um mega prêmio! Uma viagem pra terra do tio Sam pra passar uns dias na boa da Califórnia! É, agora você vai realmente morar na internet.